E aí Fazendo mais um vidinho aí, né, pra você, sou o Moisés Reis Vou tá passando na rua Jeremias, no bar Cananzim, tá? Aguinaldo, né, Eguinaldo Aí, Eguinaldo Cunha, deixou um comentário aí Pedindo pra poder passar lá na rua Jeremias Aqui tá passando na Avenida Gerasa, tá? Agradeço por você deixar seu comentário aí Seja sempre bem-vindo aí Obrigado aí, Eguinaldo Vou deixar seu comentário e por estar interagindo com o canal aí Fico agradecido E você, também que não deixe comentário E todos que deixam comentário aí Sejam todos bem-vindos aí A próxima ali agora já é a rua Jeremias Essa aqui é a rua Jeremias Tem um mercadinho duas voltas Do lado aqui, um do caminhão parado aqui, ó Mercadinho duas voltas Vai deixar a caçamba aí Andar mais um pouquinho Vai ser um vidinho curto, né? Eu não conheço muito bem essa rua Mas ela é uma rua furta Eu vou estar virando a direita aqui Essa aqui é a Rua Isaías Isso aqui já é a parte mais alta Do canãzinho, tá? 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 Essa aqui é a sabedoria Aqui é a Ipatinga, Minas Gerais, tá? Pra quem é novato, tá chegando aí, né? No canal aí Seja sempre bem-vindo aí E essa aqui E essa aqui já é a Sodoma E essa aqui já é a Sodoma Mas se você gostou Deixa o gostei aí Até o próximo Essa aqui é a Amorz Pedacinho da Amorz Até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí